Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM, eu sou o Lincoln GM e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a treta do Verdun contra o Charles do Bronx. Cara, eu vi o Verdun falando que, tipo assim, ele só torceu pro amigo dele, que ele não... que ele nunca ia torcer contra o Charles. Eu entendo isso, tipo, ele torcer pro amigo dele é normal, tá ligado? Tipo, é o amigo dele, até eu torceria pro meus amigos se eu vejo ele lutando, tá ligado? Tanto que, assim, o Verdun é mais próximo do Darius do que do próprio Charles, porque o Darius é da Academia Kings e a Academia Kings é do Rafael Cordeiro, o Verdun treina lá, luta lá e assim, tipo, é normal, tá ligado? Ele torcer pro amigo dele, não ia torcer pra um cara que ele luta há 15 anos. Até aí, de boa, mano, nada de demais. Só que na minha... pelo menos eu vendo de fora, tá galera? Na minha percepção, o que deixou o Charles do Bronx meio puto é o fator, assim, do Verdun, na minha opinião, tá? O Verdun e alguns lutadores brasileiros, tipo, mano, tava meio que tirando o Charles do Bronx pra nada, tá ligado? Ah, porque o Benny Darius é monstro, é não sei o que, vai fazer acontecer. Tipo, eu tive essa percepção de que ele tava meio que tirando o Charles do Bronx pra nada, e é o que eu sempre falo, campeão é campeão. Por exemplo, o Israel Adesanya, ele vai lutar agora de novo contra o Strickland, né? Strickland, pelo cinturão. Cara, tem como você, você pode odiar o Adesanya, mas tem como você falar assim, ah, o Adesanya vai perder, o Adesanya não tem chance nenhuma contra o Strickland. É, tipo assim, como assim? E outra, o Strickland ainda se tornou campeão, o Benny Darius, nem campeão se tornou, nunca nem foi campeão, hein? Ah, ele vinha de uma sequência de 8 vitórias. Beleza, mas tipo assim, cara, o Charles do Bronx é o maior finalizador da história do UFC, é o cara que tava com o cinturão até uns dias atrás. Então, cara, não tem como tirar isso, é igual eu chegar aqui e falar assim, ah, o Poatan não tem nenhuma chance contra o Giri Porrasca, é porrasca, né? Contra o Giri Porrasca. Como assim, não tem nenhuma chance? O cara era campeão do Glory, campeão dos médios, e não tem nenhuma chance, tipo, nenhuma, é impossível ele ganhar. Basicamente, pelo menos na minha concepção, eu vi que o Verdun e o pessoal tava meio que tirando o Charles pra nada, tá ligado? Eu acho que foi isso que deixou o Charles puto. Eu penso que assim, eu posso ter entendido errado, o Verdun às vezes se expressou errado, às vezes eu me expresso errado aqui nos vídeos, eu não sou ninguém pra tá julgando, tá ligado? Mas na época foi a impressão que eu tive, eu acho que foi a impressão que o próprio Charles do Bronx teve e que algumas pessoas teve. Então assim, eu espero que os dois voltem e eu assim falar, eu já vi a entrevista dos dois juntos, os cara é dois monstros, o MMA é brasileiro, os dois lutaram no UFC, os dois são monstros. E cara, assim, vamos ser sinceros, tipo, eu entendo a mágoa do Charles, tá ligado? Eu entendo o lado do Verdun de torcer pro parceiro dele, é normal. Mas assim, eu acho que pode ter sido mal entendido, mas na minha visão, o que passou, assim, as coisas que o Verdun falou, meio que deu a entender que o Charles do Bronx era nada. E não é, tá ligado?